Olá, seja bem-vindo ao programa de apresentação do trabalho desenvolvido pela equipe da Seja Digital em Franca e região. Com a missão de não deixar ninguém para trás e o desafio da digitalização, a equipe da Seja Digital em Franca trabalhou durante seis meses para levar a informação sobre o desligamento do sinal analógico a mais de 800 mil pessoas e quase 300 mil residências de 25 cidades da região. E quem esteve à frente de todo esse trabalho foi a gerente regional da Seja Digital, Daniela Honório, que vai contar para a gente a partir de agora como o processo do desligamento aconteceu em Franca e na região. Daniela, foi um grande desafio, né? Porque apenas 69% dos domicílios eram digitalizados. Sim, Fernanda. E a nossa equipe atuou para informar, orientar, mobilizar a população sobre como se preparar para receber o sinal digital. Bacana. E esse resultado é fruto de muitas ações, né? De muito trabalho, ações de mobilização, participação em eventos, parceria com escolas, prefeituras, entidades, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa estratégia de atuação. Sim, nós começamos a nossa estratégia logo após a formação da nossa equipe com articulação com as prefeituras, né? Porque a prefeitura foi a nossa porta de entrada nas cidades. Então, através de um termo de cooperação, que era assinado com as prefeituras, a gente começava a capacitar os servidores, né? E a partir dali formar multiplicadores para que nos ajudassem naqueles locais a divulgar informação. Logo após isso, nós já iniciamos o processo de entrega, né? Dos kits, que aí todos os pontos de retirada já foram habilitados nas 25 cidades da região. E nós auxiliamos na orientação e no agendamento das pessoas que tinham direito a receber o kit gratuito. A partir desta parceria com as prefeituras também, foram criados pontos de atendimento dentro dos CRAS, né? Exatamente. Algumas cidades que nós chamamos de cidades prioritárias, que eram as cidades que tinham mais de 2 mil kits a serem entregues, houveram os PDAs, que são os pontos de atendimento. Onde um atendente fazia essa orientação, verificava o direito da pessoa a receber o kit gratuito e já providenciava o agendamento. Daniela, e foram muitas parcerias importantes, né? Mas eu acho que talvez a principal delas foi a ESAQ, né? A grande parceira, né? Então, eu vou falar um pouquinho agora com a Geraldine. A ESAQ, Escola de Aprendizagem e Cidadania de Franca, que é administrada pelo Rotary Club, foi uma grande parceira da Seja Digital. Por isso, eu estou aqui com a Geraldine Fuga, que é a gerente administrativa e assistente social da entidade. Vai falar um pouquinho mais sobre esse trabalho, né? Geraldine, como que foi esse processo todo? Desafiador, foi encantador. A ESAQ atuou como parceira da Seja Digital na contratação, seleção e treinamento de toda a equipe que atuou aqui em Franca e na região. De antenistas, instaladores, de mobilizadores. Envolveu também muitos voluntários, né? Porque o trabalho foi realmente muito grande. Nós estivemos em igrejas, centros comunitários, toda a área da assistência social. E o que fica para nós é realmente o aprendizado nesse período, né? Tantos contatos que nós fizemos, tantas histórias emocionantes que nós vamos carregar, né? E também a importância de ter gerado tanta renda, tantos empregos para tanta gente durante esses cinco meses. Obrigada, Geraldine. Bom, vamos falar então das ações que foram realizadas aqui na região de Franca. Mas antes eu quero apresentar a Vera Lúcia Xavier Stott, que atuou ao lado da Daniela como mobilizadora social, né? Do início até o fim do processo. Vera, como que foram esses trabalhos aqui na cidade, especificamente aqui em Franca, onde você atuou, né? Como que foi esse trabalho de divulgação, da distribuição dos kits, do processo do desligamento do sinal analógico? E uma das ações que marcou muito foram os arrastões, né? O arrastão digital, né? O arrastão digital, onde a gente fazia um planejamento, um mapeamento, via onde é um bairro mais populoso. E até os municípios menores também teve essas ações, tá? Do porta a porta. Como que era esse arrastão digital? As vans, nós tínhamos as vans, né? E elas iam para os locais mais movimentados do bairro. E aí onde ficava a van, com apoio, que ficavam as mobilizadoras, tirando dúvida, fazendo o cadastramento. E também a outra equipe iria para a rua, porta a porta. Fazendo porta de casa em casa. Fazendo a varredura, todos os cantinhos do bairro, sem deixar ninguém para trás. Obrigada, Vera. Vamos continuar a falar das ações. Vou voltar a falar com a Daniela. Então, Daniela, a Vera comentou sobre o arrastão digital e eu queria que você destacasse aí outras ações. Nós tivemos os mutirões de agendamento, que foram feitas em várias cidades da região e também na cidade de Franca, né? Que tinham como objetivo nos aproximar dos beneficiários. Então, era escolhido um ponto de referência. E para isso, nós tivemos uma parceria muito bacana com centros comunitários, que disponibilizaram os espaços para que a gente atendesse a população. O bacana também é que nesses mutirões, a população podia ver a diferença dos sinais, né? É, nós sempre levamos as TVs para que as pessoas pudessem ver a diferença entre o sinal analógico e o sinal digital. Então, isso é muito bacana porque as pessoas, às vezes, não têm essa noção, né? Uma ação que foi muito bacana foi a tenda na praça, né? Sim. Nós tivemos, em parceria com a Prefeitura de Franca, a tenda na praça, que aconteceu logo após o dia 29 de novembro, aproveitando o horário especial do comércio, né? Que funcionava até mais tarde. Para o Natal, né? Para o Natal, exatamente. Então, nós colocamos ali na praça o atendimento para que as pessoas recebessem essas orientações e consultassem o direito. E junto a esse trabalho da tenda na praça, nós tivemos também o feirão digital, que foi uma oportunidade para que as pessoas que não têm direito ao kit gratuito pudessem adquirir o equipamento a um preço mais justo, né? Com formas de parcelamento mais interessantes, aí oferecidas pelo comércio da cidade. Esse feirão aconteceu em Franca e aconteceu em Barretos também. Nós tivemos o mutirão do varejo, onde os mobilizadores passavam nas lojas que vendem o equipamento, o conversor e a antena digital, explicaram sobre a importância deles estarem preparados para o desligamento e terem o equipamento em estoque, né? E pudessem participar mais adiante desse feirão digital. Nós tivemos, além do mutirão do varejo, o selo amigo, né? Que foi uma ação para que a gente pudesse engajar e credenciar os pequenos comércios, né? Dos bairros da periferia, como salões de cabeleireiro, padarias, os botequinhos, né? Todos eles para que nos pudessem ajudar como multiplicadores da informação. E por falar em atendimento também, a Seja Digital também teve um ponto fixo, o posto de atendimento, né? Que também deu muito certo, né? Foi. O posto de atendimento foi uma grande sacada e foi um privilégio a gente ter trabalhado em parceria com o governo do estado, que nos cedeu duas salas, né? Num prédio localizado estrategicamente no centro da cidade e que permitiu que a gente fosse uma referência para a população. E vocês também participaram de muitos eventos, né? Queria que você ressaltasse alguns deles. A gente começou com o Halel, né? Inauguramos a nossa atuação aqui na região de um grande evento. O maior evento católico, né? Exatamente. Da América Latina. Então nós tivemos uma grande sorte, assim, começar nossas ações junto com esse evento que nós atingimos um público muito grande. Depois tivemos a festa de San Janá, porque é uma festa muito tradicional na região. Da APAI, né? Isso, exatamente. Uma festa da APAI. A FAIG, que aconteceu em Guaíra, a FEARTEN, no Poranga, né? Nós tivemos ações em outras cidades da região e a gente teve, assim, várias ações também em parceria com a CIF, né? Que nos deu a oportunidade de participar do Cine Cultural, né? Que reúne um grande número de pessoas nas regiões periféricas da cidade. Leva cinema, né? Para as crianças, para as famílias. Exatamente. E a gente estava junto sempre com a nossa vinheta, lembrando que as pessoas tinham direito ao kit gratuito e que precisavam ficar atentas ao desligamento do sinal analógico. Legal. E aí tem outros eventos aqui que eu tenho. O Almoço do Bem, né? Que reuniu muitas entidades. Foi um almoço muito bacana na véspera do Natal, né? Isso. Encontro Regional de Folia de Reis. Ah, os jogos finais do Campeonato de Basquete. Exatamente. A Seja Digital marcou presença também num evento que está no sangue do Francano, né? Que é uma energia que é única do lugar, né? E que a gente tinha aí em cada jogo mais de 6 mil pessoas. Que nos viram, né? Através do digitalzinho, através dos nossos mobilizadores e do telão que a todo momento a gente estava lá chamando atenção para o desligamento. Para finalizar, a Feira do Rolo. Legal a Feira do Rolo, hein? Aqui em Franca. Muito bacana. Uma ação que só acontece aqui, né? É, a Feira do Rolo é um espaço muito interessante, né? E a gente teve a oportunidade de trabalhar e foi um dos melhores resultados que a gente teve. Porque fica numa região de periferia, onde há uma grande movimentação e a gente pôde dar suporte àquela população que, às vezes, por motivo de trabalho, quando a gente passava das casas durante a semana, nós não os encontrávamos. E ali, no final de semana, no domingo, a gente teve acesso a todo esse pessoal. Feira livre e também essa ação também foi muito bacana, a da Sociedade dos Cegos, né? E essa é uma das grandes vantagens da TV digital. É poder oferecer, além da melhor qualidade de imagem e de som, também a interatividade e a inclusão, né? Com áudio e descrição, né? E também a oportunidade das pessoas que são deficientes auditivos poder fazer a leitura na tela que vem com a descrição também. E assistir a televisão com mais independência, né? Muito mais. Daniela, e alguns eventos também foram realizados em perceria com a mídia local, né? Sim, nós tivemos, no aniversário da cidade, um grande presente, que foi o EPTV em ação, né? Que teve um volume muito grande de pessoas e que a Seja Digital esteve presente. Tivemos, no início desse ano, o Balanço Geral nos bairros, né? Que aconteceu e que foi um evento muito grandioso em parceria com a TV Record. Lá no Jardim Aviação, né? Lá no Jardim Aviação, que é uma região prioritária da cidade. Então, assim, houve várias ações nesse período e que foram muito bacanas para a gente e que tiveram uma repercussão muito positiva. É, falando, voltando um pouquinho, você falou da IPTV, né? A Redação Móvel, né? Que foi realizada em Barretos e Franca. O Feirão Digital, que você comentou, né? Exatamente. Daniela, vale destacar também a parceria com o Senai Franca, né? Exatamente. Todos os profissionais que participaram com a gente tiveram capacitação pelo Senai com o curso de instalador e alguns receberam a capacitação da NR35, né? Que é uma normativa que todos os profissionais que atuam e a altura precisam. Além da formação também dos alunos do Senai, que nos ajudaram em vários momentos, em várias ações que fizemos. Foram mil alunos. Foram mil alunos que fizeram, participaram com a gente no dia D, na onda digital, né? Em várias outras ações, inclusive fora de eventos nossos, atuando na própria comunidade, né? Onde eles moram, fazendo orientação e instalação de equipamento. E o legal da onda digital também, né? Que é aquele ônibus todo adesivado com a identidade da Seja Digital, lá no sítio Petrópolis, em Franca, né? Exatamente. 40 alunos do Senai também ajudando a instalar. Ah, realmente foi uma onda mesmo, né? Os meninos chegando e pegando uma rua toda ali fazendo. A gente foi de rua a rua fazendo essas instalações para as residências que a gente já sabia que haviam retirado os kits. E passamos ali todo o bairro fazendo as instalações e orientando a população a respeito de quem não tinha retirado o kit gratuito e como deveria fazer. Daniela, e além de distribuir kits gratuitos, a Seja Digital também sorteou prêmios, né? Que história é essa? Conta pra gente. Então, como forma de incentivar os beneficiários a instalarem o equipamento, havia promoção e instalação premiada. Então, a dinâmica era agendar, retirar e instalar. E depois da instalação, a pessoa gerava um código, informava no 147 e a partir dali ela estava concorrendo a um cartão de 2 mil reais que ela recebia e gastava como quisesse. Ah, então vamos agora ver alguns depoimentos, né? Desses ganhadores aí durante a entrega. Exatamente. Instalei, aí mandaram eu instalar que ia ter um código pra entrar num prêmio de 2 mil reais. Animado, mas não tinha, não acreditava, né? Falei, fiz por fazer, mas aí consegui ganhar uns 2 mil reais. Televisão velha, mas bem limpa a imagem. Só Deus e eu sei a felicidade que eu tô. Nossa, me emocionei. Aí entrou no contato com o 147, né? Meu filho, agendou tudo. Seu filho instalou o que? O Marcos instalou. Lindo, lindo, lindo. Muito bom. O presentão de Papai Noel, né? 2 mil reais. Ai, não tem explicação. É muito, é glorificante pra gente, viu? Daniela, e nesse processo todo, a sua equipe, né? A equipe da Seja Digital contou com uma ajuda imprescindível, né? A imprensa de toda a região. Exatamente. A imprensa foi uma grande aliada em todo o processo. Nós tivemos a oportunidade de conhecer todas as redações aqui da nossa região, né? Vários veículos nos apoiaram, nos deram espaço e ajudaram a levar essa mensagem sobre o desligamento e sobre a distribuição de kits gratuitos. Então, foi muito interessante esse apoio deles, que foi o que nos fez chegar a todo mundo. Por meio de rádio, televisão, sites, jornais, né? Facebook, né? Nós tivemos presente em todos os meios. Então, foi um grande aliado realmente. Nós tínhamos um dia da semana em que a gente visitava determinada cidade e naquela cidade fazíamos todas os veículos. Um porta a porta, um arrastão. Um arrastão de imprensa, né? Para que a gente realmente pudesse levar a nossa mensagem. E aí fica a nossa gratidão, porque nós fomos muito bem recebidos em todos eles. Nós tivemos por aqui também a coletiva de imprensa da Anatel, que contou com a presença do presidente da Anatel, o Juarez Quadros, e também com o presidente da Seja Digital, o Antônio Carlos Marteleto. Para você, como é que foi fazer esse trabalho, né? Um trabalho de seis meses. Como foi essa experiência? Foi uma experiência de vida única, né? Porque a gente tem a oportunidade de conhecer outras realidades. Por mais que a gente ache que conheça a nossa cidade ou a nossa região, e eu vinha de uma área que eu achei que tivesse essa experiência, a gente não conhece. Essa grande onda de caridade, isso assim, foi único. Então, nós tivemos uma experiência aí realmente única e que vai ficar marcado não só na nossa história, como na história da nossa cidade também, que se envolveu muito. Obrigada, Daniela. E obrigada a todos que acompanharam aí o programa. Esse programa aqui apresentou tudo o que a Daniela e a equipe dela desenvolveu aí em nome da Seja Digital, em Franca e mais 24 cidades da região, que agora já estão todas digitais. E aí 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 E aí